Ruga na testa, pés de galinha, bigode chinês, manchas, tudo isso vai sumir quando você utilizar essa misturinha da forma correta. O que mais te incomoda no seu rosto? E quais ingredientes você consegue identificar que vamos utilizar nessa dica? E aí, meus queridos, hoje é o dia de cuidar da pele e eu tô muito feliz por isso. Mas tem outro motivo que eu também tô muito feliz, sabe o que é? É que a dica de vocês pra melhorar a minha voz está melhorando, é que a dica de vocês pra melhorar a minha voz está funcionando. Hoje ela já está bem melhor e eu espero que vocês consigam me ouvir bem. Mas caso vocês não estejam ouvindo, deixe aqui nos comentários, porque aí eu vou aumentando o volume do som, tá tudo bem? Mas eu quero agradecer todo mundo que deixou dica pra mim conseguir me recuperar mais rápido da garganta, porque tava complicado. Mas agora ela já está bem uns 80%, você não acha? Mas a dica de hoje também me deixou muito feliz, pois vai melhorar muito a sua autoestima, principalmente o aspecto da sua pele. Quem aí fica com a autoestima muito baixa quando se olha no espelho e vê muitas manchas, vê olheira, olheira profunda, rugas, isso tudo cai muito a nossa autoestima. Eu vejo pela minha mãe, que muitas vezes ela fica com a autoestima baixa e nem quer aparecer em fotos, não quer tirar fotos, não quer aparecer em vídeos de família, por conta da aparência, das rugas, dos sinais de envelhecimento, que é muito comum. Mas tem como a gente amenizar isso, hein? E com essa dica aqui vocês vão conseguir fazer isso. Então já me fala aqui nos comentários o que na sua pele você mudaria, que te incomoda muito e que às vezes você não quer nem aparecer, não quer tirar foto, não quer olhar no espelho. Deixa aqui embaixo que eu posso procurar dicas pra ajudar a resolver essa questão sua. Mas antes eu quero pedir, ó, não esquece, não, por favor, hein, de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos e compartilhar essa dica com todo mundo, com seus amigos, amigas, com homens, com mulheres que vocês conhecem e que gostam de cuidar da pele, pois é muito importante isso, hein? Então, ó, não esquece de fazer isso pra mim. E aqui nos comentários você pode deixar a sua opinião e sugestões de vídeo. O que você quer ver por aqui? Eu sempre estou lendo os comentários, respondendo quando eu posso, então é sempre muito bom vocês deixarem aqui o que vocês querem, que eu trago pra vocês. Já comenta aqui embaixo, ó, o seu nome, a sua idade e de onde você tá falando, tudo bem? Eu sou a Paula e eu falo aqui do Paraná, eu moro em Ponta Grossa. Algumas pessoas perguntaram qual cidade eu moro e eu moro em Ponta Grossa, Paraná. Se tem aqui alguém me assistindo, deixa um coraçãozinho aqui embaixo, tá? Então agora vamos pra essa dica. Você conseguiu identificar algum desses ingredientes que eu mostrei? Foi rápido, mas agora eu vou mostrar com mais calma, tá? Aqui, ó, eu tenho algo picadinho. Ó, vou dar uma dica, é um tempero. Isso daqui é um tempero e ele tá bem picadinho. Aqui eu tenho esse pozinho aqui, ó, de coloração marrom. E eu tenho o óleo de coco, que não tem nem como negar que não é, né? Isso daqui é o óleo de coco que a gente também vai precisar. E agora, será que vocês conseguem acertar? Tô esperando vocês deixarem aqui nos comentários o que você acha que é, hein? Então aqui, ó, é dois dentes de alho. Você já utilizou o alho na sua pele? Gente, aqui eu tenho dois dentes de alho picadinho. O alho, ele é muito bom pra nossa pele. Não sei se vocês sabem, mas o alho é muito bom pra combater as olheiras crônicas. E esse daqui, gente, é o Nescau. Mas já vou logo avisando que vocês podem utilizar o cacau, tá? Eu tô utilizando o Nescau porque eu não tenho cacau e o efeito vai ser o mesmo. Aqui é dois dentes de alho bem picadinho. E eu vou misturar com duas colheres de sobremesa. Agora eu vou acrescentar o óleo de coco. Pra pele de vocês, o que vocês preferem utilizar? O óleo de coco ou o azeite? Eu gosto mais de utilizar o óleo de coco. Tanto na nossa pele quanto no cabelo. Ele é excelente. Agora, ó, eu coloquei no olho, assim, a quantidade, tá? Mas é pra aproximadamente duas colheres de sopa de óleo de coco. E aqui a gente vai misturar tudo isso daqui. Mas se você não tiver o óleo de coco, pode utilizar o azeite. Ou algum outro óleo. O óleo de amêndoas. Ah, Paula, eu tenho pele muito oleosa. Posso utilizar o óleo de coco? Pode. A única coisa que você tem que tomar cuidado é na frequência que você vai utilizar, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aplicando isso daqui no meu rosto. Agora que a misturinha já está pronta, eu tô aqui no meu banheiro e vou aplicar ela no meu rosto. Então, agora a gente, com o rosto já limpo e seco, a gente vai aplicar com movimentos circulares e bem levemente sobre o nosso rosto. Em todos os lugares que incomoda bastante. Na área dos olhos, a região que fica o bigode chinês, na testa, o nariz. Lembre-se de ser levemente os movimentos circulares. Depois que a gente terminar, agora que eu já passei em todo o meu rosto, eu vou esperar de 10 a 15 minutinhos. Então, meus queridos, ó, já tirei do meu rosto e eu deixei 15 minutinhos, tá? Esses 15 minutinhos que você deixar no seu rosto, não saia no sol, tá? Fica dentro de casa, quietinha, e aí depois você passa. Eu gosto de fazer essas misturinhas à noite, o período da noite. Depois que eu lavo o meu rosto, ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizo pra lavar. Essa dica aqui é a da minha mãe. Eu comecei a usar na minha adolescência, que ela sempre comprava pra lavar o rosto dela com esse produtinho. Que é muito baratinho e muito em conta. Que é o champuzinho Johnson. Johnson, mas a gente pode utilizar no rosto. Ele é neutro, não tem corante, não dá alergia, ele é muito bom. Então, fica aí de sugestão pra vocês. Como a minha pele, ele é muito sensível e seca também, eu tenho alergia a alguns outros produtos, que é próprio pro rosto. Esse daqui eu não tenho alergia. Então, ele deixa o meu rosto muito macio. Eu lavo todo dia. Antes de passar essa misturinha, eu lavei com esse produtinho aqui. E também, quando eu fui tirar a misturinha da pele, eu também passei ele. E aí, agora está desse jeito a minha pele. Ele é muito bom também pra quem tem acne, espinha. Depois que você passar essa misturinha, você passa um hidratante pro seu rosto. Se você já usa algum, deixa aqui como sugestão, que eu tô procurando um hidratante muito bom pro rosto. Eu utilizo essa misturinha de duas a três vezes na semana. Sempre à noite, tá bom? E você vai começar a ver o resultado depois de umas quatro ou cinco semanas. Você já vai ver que muitas manchas irão começar a ficar mais claras. Já compartilhou o vídeo? Então, não esquece de compartilhar no seu WhatsApp. Estamos quase chegando a um milhão de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês pra ajudar a gente chegar a um milhão de inscritos. Olha só que legal. Então, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar seus comentários. Se você tem vergonha de comentar, comenta com um emojizinho, de coraçãozinho. Vocês podem curtir o comentário da outra pessoa. E se você quer mais dicas pra pele e pro cabelo, só deixar aqui embaixo. Eu tenho muitas dicas ótimas pra ajudar também a clarear as axilas. Se vocês têm vontade de clarear as axilas, só deixar aqui que eu trago essa dica pra vocês. Se tiver bastante comentário ou curtida nos comentários que tiver. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não saia do vídeo antes de compartilhar e de curtir ele, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até amanhã com mais uma dica. Tchau!